O moleque sai hoje da faculdade, a gente saia da faculdade com o sonho de trabalhar no Esporte Interativo, na ESPN, no Esporte TV, na Fox e tal. Hoje em dia o cara sai podendo querer trabalhar no Desimpedidos. Eu sou Bolívia! Editor Desimpedido, sua era sem limite, senão o Eita tá fudido. Eu sou Bolívia! Ai, 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 Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS aqui no Desimpedidos e lá no nosso querido Manja Muito. Eu falei que o campeão estaria aqui no BTS gravando comigo, mas o vice foi muito bem também, então a gente chamou os dois, o campeão Gustavo Berton, e aí? Ah, Bolívia! Beleza, velho! E o vice, Bruno Fulbinho. Não, com muito orgulho, inclusive perdi na bola, isso aí mesmo, foi tudo como tinha que ser. Ele falou bem, perdi na bola, porque nas perguntas ele ganhou de lavado. É, tá vendo como eu fui dúbio agora, quando eu falei perdi na bola, foi uma derrota limpa, mas o Berton entendeu que tinha... Não, mas não foi mesmo. Não, ele foi na bola, porque nas perguntas ele mandou bem demais. O que aconteceu ali? Você não estava inteiro, porque você na hora de um pênalti ali, você deu uma pipocada. Sem desculpa, né? É, não, não tem desculpa. Não, eu não estava inteiro, mas não é desculpa, eu mudei o canto da batida. Eu vinha batendo cruzada e, porra, estatisticamente, batidas cruzadas são melhores. E eu fui inventar, de chapar no mesmo canto, aí deu ruim. Ô, Berton, vocês ficaram nervosos real, assim, na hora do pênalti ali, tipo, quero ganhar? Não, eu queria ganhar, queria ganhar muito. Mas na hora do pênalti, não, assim, eu fiquei mais nervoso na hora das perguntas, cara. Porque se você não sabe alguma face, os caras vão falar que você não... Ah, sabe nada de futebol! Não, e é pior do que isso, assim, a minha cabeça, cara, eu não sei como é que eu aceitei participar. Porque, assim, eu sou daqueles, assim, ó, se você... Berton, pega ali um cafezinho pra mim. Se no meio do caminho meu celular toca, eu nunca mais volto com o teu café, porque eu já esqueci. E eu fiquei nervoso pra caralho. Você ficou nervoso? Fiquei, porque, assim, eu falei, não gosto de perder. Meu filho tava lá assistindo. Ah, é... Ficou nervosado e tal, então, assim... E outra, era uma chance de falar pra uma galera nova e tal. E a gente julga muito, né? Na hora que tá ali, a gente também tá sendo julgado. E sempre tem o boneco que eu tô gravando um programa, o cara me olha aqui de óculos e tal, carazinho de nerd, eu falei, você aí nunca chutou uma bola. Eu precisava provar ali que sim, eu já chutei e chuto bem. Aí eu vou lá e chuto mal. Boa, aí me foge. Maravilhoso, eu agradeço de novo que vocês participaram aí do quadro. Eu lembro que tem uma segunda temporada. Quem que eu podia chamar? Qual é esse nome que vocês sugerem? PVC. Eu queria um... Com PVC, Mauro César. Mauro César, eu acho. Alexandre Pretz. Cara, Neto vai ser bom bagarante. E aí vai ser o Neto. O Neto vai ser legal. Neto, Caio... Casão. Legal. O Casão. É porque aí é os boleiros, né, cara? Imagina isso. Os caras não levam vantagem no Manja na hora da bola. O Vilani, acho que é um cara que já esteve aqui e tem porta aberta, né? Esses caras são difíceis, às vezes, a Globo liberar, viu? Se tiver segundo convite, tamo aí, porque, assim, a gente pode ser plano B. Então. Eu quero ver quem vai tirar o título do atual campeão. É isso que eu quero saber. É isso, é uma boa pergunta. O campeão defende o cinturão? Lógico. Muito bem, você falou de negócio de bater na bola, que você tinha que provar que batia na bola, não sei o que. Tem alguém aqui falando sobre isso com você, ó. E lá, velho. Grande Bolívia! E aí? Você tá com uma grande figura aí do seu lado. Duas. Um péssimo gestor de elenco. Ele se meteu a dirigente, uma época do time lá do esporte inteiro. Péssimo, horroroso. Mas dizem que é um grande jogador. Eu nunca vi em campo, porque eu tenho mais o que fazer. Mas queria aí que o nosso grande Bruno Formiga contasse pra gente a passagem dele no futebol. Ele teve uma passagem meteórica no futebol profissional ou semiprofissional, enfim. Queria que ele contasse pra você, Bolívia, porque dizem que ele joga bem. Não sei. Abração pros dois, hein? Valeu, André. Duas figuras simpaticíssimas, gente boa. Podendo evitar melhor, mas duas figuras bem bacanas. Aquele abraço. Valeu, André. Obrigado pela pergunta aí. Bem, ele já me viu jogando. Isso é migué dele, porque a gente já jogou junto pelada no Rio de Janeiro. Essa história de gestão do elenco também é uma falácia, porque eu só trabalho com fatos, tá? Eu assumi o elenco junto com a galera lá, 2014, eu adi. De lá pra cá, a gente chegou em todas as finais de Copa Imprensa, ganhamos três. Pô, como é que isso é gestão ruim de elenco? E essa experiência eu joguei no Maguari, cara, que é um clube da terceira divisão do futebol cearense. Eu trabalhava num jornal. E o meu editor tinha a ideia de me botar pra jogar. Ele sabia que eu jogava direitinho. Falou, cara, vamos falar com o dirigente. Tu joga, o elenco vai saber, o técnico também, mas eu quero que tu mostre o dia a dia. Mas de meia? Meia. Pô, joguei, cara, aí treinei, assinei o contrato, minha multa era 100 mil reais. É mesmo? Era pro Brasil, e tinha multa pro estrangeiro também. Ó, quanto? Acho que era 150 mil dólares, né? Porque é o contrato padrão. Cara, eu nunca vali tanto dinheiro. Porque assim, esse é o contrato padrão da CBF. Tem o mínimo três meses e tem essas multas meio que fixas pra constar. E aí joguei. Pô, aqueles campos horrorosos, quase que terrão mesmo. Porra, jogo que não teve por causa de falta de ambulância, falta de policiamento. Os moleques da base que perderam porque foram jogar só com bolacha ou biscoito, né? Onde é que a gente... Bolacha ou biscoito que fala aqui? Aqui só fala é bolacha. Pronto, bolacha recheada. Bolacha. E Coca-Cola, cara. Os moleques comeram isso pra ele jogar. Aí perderam de 5 a 0, o técnico ficou puto, aí um levantou a mão e falou, professor, a gente foi jogar com fome. Então eu contei várias histórias de assédio sexual na base, fui relacionado, entrei em jogos, e eu falei pra minha mulher na época, se alguém quisesse me levar, eu largava tudo e ia jogar em qualquer canto. Aí no Vietnã, na Afeganistão. Era seu sonho ser jogador. Puts, demais, cara. Tá louco. Tá valorizando cada vez mais a minha conquista, não manja muito. Exatamente. Esse Maguari é tipo ganharia do Del Valle? O Maguari, cara, ele foi já a segunda maior torcida do Ceará. E era um clube super tradicional. Era legal, cara, e foi uma experiência foda. Se o Maguari ganharia do Del Valle, Maguari maior que o Corinthians. Em um jogo? Em um jogo, Campo Neutro? Campo Neutro. Pode ser. Pode ser. Ô, Bertão, você jogava bola bastante de moleque, porque você, moço, você bateu bem ali na bola. Jogava, jogava. Pegou o pênalti dele. Não, nunca, nunca quiseram me pagar 100 mil reais pra contrato, pra ler alguma coisa. Mas jogava uma bolinha, jogava. Se fosse profissional, você ia vestir qual camisa? 10. Cara, eu acho que eu tô mais pra 8. Você é tipo um Arthur? É, pode ser. Pode ser. Eu brincava de Iniesta, mas é muita pretensão. Iniesta. Eu prefiro dar assistência do que fazer o gol. Eu também, cara. Eu sou aquele cara que prefere, gosta de armar o tio. Ô, Bertão, você dá o curso online aqui, até que eu participei, né? Participou. De jornalismo esportivo. Exatamente. Resume pra molecada um vídeo que você fez, como descolar o estágio mais rápido. Porque eu acho que tem muito moleque aí que queria começar jornalismo esportivo. Primeiro passo é você aprender as técnicas de jornalismo. É você ter um material prático pra apresentar pra uma grande empresa ou pra um lugar que quer te contratar. Não é nada você chegar lá com mil coisas escritas no currículo, fiz faculdade e tal, tenho isso, tenho aquilo, e você não ter prática. Eu sempre faço a analogia com jogador das categorias de base. Você até tem uma paciência que ele tá vindo da base e que tá, ele tá começando. Mas quando ele entra no profissional, velho, você quer que ele jogue, quer que ele ganha título, quer que ele drible, quer que ele faça gol. E se ele não fizer isso em dois, três jogos, a torcida vai começar a pegar no pé. A empresa é mais ou menos isso. Ela quer pegar o moleque, ela até tem uma paciência com ele. Mas quanto menos ela precisar gastar tempo ensinando, mais chance de trilhar o caminho ele tem. Isso que o Bertão tá falando pra molecada de casa, assim, o cara quer ser jornalista. Aí ele pensa, pô, vou ter que esperar a faculdade, fazer um estágio. Só que hoje é muito mais fácil pra esse garoto chegar num estágio com essa ferramenta ou com qualquer portfólio do que nós. Porque a gente, pra comprar uma câmera há 20 anos atrás, era caro pra caralho. Sim, porque não tinha. Era uma câmera. Era uma câmera. Eu vou escrever aonde? Pra mostrar pra esse cara que eu sei escrever. Não tinha lugar. Hoje em dia, qualquer moleque monta um blog, ou tem o seu Instagram. Imagina, você tinha que escrever no pedaço de papel e bater na porta de uma redação pra alguém te atender. Isso aqui hoje é o emissor, né? É isso. O moleque sai hoje da faculdade, a gente saia da faculdade com o sonho de trabalhar no Esporteiro Ativo, na ESPN, no Esporte TV, na Fox e tal. Hoje em dia, o cara sai podendo querer trabalhar no Desimpedidos. Não existia Desimpedidos. Ou trabalhar no próprio canal. Ou trabalhar no próprio canal. Então, assim, a internet deu essa vantagem pra quem tá começando e pra quem tá querendo dar os primeiros passos. E, cara, eu treinava na frente do espelho com uma escova de cabelo. Pois é. Era o jeito que eu treinava a TV. Sim, sim. Hoje em dia, o cara pode ligar a câmera, treinar, se assistir, se corrigir. Editar. Editar, se posicionar de novo e colocar isso no ar. Pra saber se o que ele tá fazendo tem um caminho. Mas essa escova de cabelo é sua? Não, é da minha irmã. Da sua irmã? É, da minha irmã. Tem certeza? Aquele escovão, assim. Oh, a escova, Betão. Ah. É o seguinte. E aí, Bolívia? Salve, Betão. Ah, moleque. Mas quero fazer duas perguntas pra esse cidadão aí. Primeiro, o que que ele passa nesse cabelo dele? Que, olha, ele cobre dilúvios, vendavais, furacões. E o topete dele parece o cabelo dos anos 07, que não mexe. E a outra é perguntar pro Bertão se ele já passou, se ele já ficou sem graça, ao vivo, participando com a gente no Fox Sports Rádio. Se ele já falou, ih, caramba, olha só onde eu me meti. É nóis, Bertão. Parabéns aí pelo sucesso. E, Bolívia, tamo junto. Valeu, Betão. E aí, Betão, o cabelo é assim? O cabelo é pomadinha, normal, não tem muito mistério, não. Pomadinha? Pomadinha, normal. Agora ele tá curtindo. Aquela serinha? Serinha, é. Você faz assim todo dia de manhã? Faz assim de manhã. Qual que é o movimento? Espalha na mão, faz aqui. Topete. Puxa um pouquinho pra frente aqui. Eu já tentei botar ele pra trás, assim, né, que nem o James Bond, que ele falou, o 007, sei lá. Não fica. Não fica. Ele vem pra frente e ele acaba ficando arrepiado. Então joga pra frente, acabou. Ficou sem graça no ar? Putz, acarajá. Quando falam assim, ó, você vai entrar pro Fox Sports High, você tem que estar preparado pra tudo, né? A gente tá fazendo a chegada do Corinthians, na Arena Corinthians, e os jogadores passaram, demoraram pra chamar, porque eles ficam lá falando, 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 e o repórter lá esperando uma meia hora pra entrar ao vivo posicionado. O time do Corinthians passou, sobrou quem? Sobrou o mosqueteiro. Eu falei, ah, não, vou entrevistar o mosqueteiro, né? Só que o Ben já viu o mosqueteiro. No momento que ele viu o mosqueteiro, ele falou assim, ó, Bertão, entrevista o mosqueteiro. Só que eles falaram alguma coisa da espada do mosqueteiro e deixou uma, uma... Foram meio dúbios no ar, ah, o tamanho da espada do mosqueteiro. E nessa hora eu não ouvia a piada. Então eles começaram a rir muito no estúdio e eu tava lá sério, cara. E eu não sabia se eu dava risada pra entrar na onda, mas eu não sabia o que eles iam falar, depois eles estavam rindo de mim e eu não sabia. Você não sabe que... Ou eu não sabia se eu mantinha a seriedade e tal. Então eu fiquei num misto meio de... Cara, eu fiquei aquela cara meio de... Cara de pasterno. De cagado mesmo, né? De que ele não tá entendendo nada. Ele não tá entendendo nada. E aí entrevistei o mosqueteiro e... Era a piadinha da espada, enfim, cara. E aí eu devolvi, sem saber se eu dava risada, ah... Ô, Formiga, você já teve... Você também, Beto. Vocês já tiveram que ter alguma DR com o jogador que chamou assim de canto e falou assim, ó, vamos trocar uma ideia aí por alguma coisa que vocês falaram? Já. Porque assim, teve uma época que eu fui repórter e comentarista lá em Fortaleza. Eu era repórter do jornal e comentarista da TV que o jornal tinha. Então assim, era difícil porque eu, teoricamente, analisava e criticava os caras e no dia seguinte tava lá com eles, né? Porque o comentarista, a maioria, não vai no treino, né? Não tem esse dia a dia do repórter que tá no front. Sim. Então eu vivi as duas coisas. E aí aconteceu um episódio lá de eu estar num treino do Fortaleza. Era uma época que o Fortaleza tava em crise. Acho que, se não me engano, foi o ano até do rebaixamento do Fortaleza da Série B pra C. E aí eu tava aqui no treino sentado, os caras correndo aqui, daqui a pouco vem o volante, o Erandir. Que eu acho que não tá jogando mais hoje, jogou no Atlético Paranaense já e tal. Aí ele vem aqui, cara, eu sentado, ele, tu que é o formiga? E ele em pé e eu aqui, né? Tu que é o formiga? Eu falei, sou. Meu irmão, por que tu falou no programa tal, não sei o quê? Aí no que ele falou? Dedo na cara. Dedo na cara. Quando ele cresceu, veio o outro, o Preto, que era um zagueiro também. E o Juninho, um outro zagueiro. Só que o Juninho, mais tranquilo. E o Preto, também, um cara de boa aça. Só que ele tava meio puto. E começaram, não, porque não sei o que, meu irmão, tem que ter respeito, caralho, tu vive aqui, não sei o quê, traíro e o caralho. Aí começou a falar, porque tu falou lá na TV diário. Aí eu falei, bixi, meu irmão, tem um problema aqui, ó. Eu não trabalho. Quem era esse cara, eu não trabalho lá, não. Então, assim, eu levei esse porro por um cara que não era eu. Tipo assim, eu tinha alguns motivos pra levar esse porro. Já critiquei os caras, mas não daquela vez. O Erandir não entendeu, ficou puto um bom tempo. Os outros dois pedindo desculpa na hora. Falando, não, pô, foi mal, não sei o quê. E o Erandir, acho que meio que ficou com vergonha, assim, de ter feito aquilo. Aí eu acho que, eu entendo até ele não ter se desculpado, porque ele ficou meio, caralho, que merda que eu fiz. E você, Beto, que você tá no fronte? É, eu tive uma vez em Porto Alegre. Quando eu comecei minha carreira, eu ia muito nos estádios, mesmo ainda na faculdade, tanto de Inter quanto de Grêmio. E na época, o Giovanni Luíde, que era diretor administrativo do Inter, alguma coisa assim, permitia a minha entrada no Beira-Rio. E eu conversava direto com ele, falava, não, você pode vir aqui, participa dos treinos e tal. Posteriormente, eu comecei a trabalhar na TV Bandeirantes, Rádio TV Bandeirantes. E ele virou vice de futebol do Inter. O presidente era o Vitório Pifra e ele era o vice de futebol. E o Inter começou a ir mal num determinado momento. E ele aceitou fazer uma entrevista comigo lá no Beira-Rio. E eu fui no Beira-Rio e comecei a fazer algumas perguntas. E, obviamente, o Inter tava mal, eu tinha que começar a pressionar. E eu tinha um chefe na Bandeirantes que ele gostava muito de um repórter que pressionava, que apertava os caras e tal. E eu, naquela linha, apertando. E depois foi uma pergunta pra ele. Se o Inter perder, você renuncia? Ele me fuzilou com o olhar, assim, virou as costas, saiu andando. E não me respondeu. E aí eu cheguei na redação e falei, ó, o Giovanni Luíde não me respondeu e tal, e tal. Ele me proibiu de entrar no Beira-Rio, depois daquele dia. Porque ele falou pro meu chefe, assim, pô, eu dei oportunidade pra esse moleque lá atrás. Ele vinha aqui, ele participava dos treinos, eu abri as portas pra ele. Agora ele veio me fazer essa pergunta. Aí a Bandeirantes teve que chamar ele, sentar, e dizer assim, não, o moleque, pô, ele tá começando aqui. Ele fez uma pergunta porque o nosso diretor é assim assado, orientou ele e tal. Botou uma bola no centro, dali ficou meio que o zero a zero. Falou, não, tudo bem e tal, eu desculpa. Até hoje, esses dias, o Inter veio jogar com o Corinthians ano passado aqui. Eu fui cumprimentar, ele me cumprimenta meio daquele jeito, assim, ó. Mas é difícil, porque assim, eu também, eu fico no Twitter, vocês devem ver. No dia de jogo, tweetando lá, zoeira, zoeira, zoeira. E às vezes eu zoe com o jogador, jogador que tá mal. E querendo ou não, isso às vezes pega mal no clube, o clube acha que você tá perseguindo. E cara, eu às vezes zoe fazendo uma crítica séria também. Eu tenho que pensar, porque às vezes é uma entrevista que eu perco se eu falo alguma coisa. Só que ao mesmo tempo, se eu deixar de falar, e aí? Deixa de ser você. Acho que a gente não tem que deixar de criticar, tem que deixar de perguntar. Mas a forma como a gente faz, dá toda a linha do negócio também. Porque aqui tem uma parada, cara, que a galera é acostumada, assim, o jogador, às vezes, o dirigente do Inter, isso ficou claro. Tipo assim, eu ajudei esse cara como se eu devesse um favor, assim, o meu papel é criticar. Eu sempre acho que a imprensa, ela tem que ser fundamentalmente crítica. Porque assim, o elogio, sei lá, o prefeito que tapa um buraco tá fazendo obrigação. Se não, TV de clube, rádio de clube, seria o maior sucesso da história. E aquelas polêmicas que a gente tratou no Manja Muito, vocês tiveram que defender um lado que, na verdade, você pensa exatamente o oposto lá no programa. O Formiga, Daniel Alves, Cafu, você defendeu o Daniel Alves. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Acredito. Foi do coração. Do coração total. Eu não acredito que ele seja maior. Pro brasileiro, né? Se eu chegar aqui pro torcedor do Barcelona, o cara vai achar que é maior. Então é muito subjetivo. O torcedor do Barcelona, é óbvio que ele vai achar o Daniel Alves. O cara é o maior vencedor da história do futebol. Mas melhor, como execução da função, eu não tenho nem dúvida. Que o Daniel Alves era melhor para o Cafu. Eu acho que ele faz quase tudo melhor para o Cafu. Mas é que aí que tá também. A comparação do Cafu era feita com o Jorginho. Era feita talvez com o outro. Leandro. Mas o Leandro foi antes. Não, mas por isso. Com outros laterais que a gente tinha. Com outros laterais que a gente tinha como base. Entendeu? Aí o Cafu, realmente, tinha dificuldade para cruzar e tal. Hoje, o Cafu deitaria na maioria dos laterais que a gente tem pelo Brasil aí. Ou você defendeu o Cavani, que é melhor que o Soares. Ah, eu prefiro o Soares. Também. Em vários contextos diferentes, cara, o Soares foi capitão do Ajax, um moleque. E depois deitou no Iver e foi no Barcelona. Eu gosto daquele centroavante, só para justificar, eu gosto daquele centroavante que a bola está passando, ele dá um carrinho e bota tudo para dentro. Sim. E sai comemorando. Se o juiz vai dar gol ou não, se o Vara vai... O problema é do Vara e do juiz. Mas ele fez a função dele. Ele botou goleiro, bola, tudo para dentro. Saiu batendo na caminha. Para mim, centroavante é isso. E o Soares, para mim, é a exemplificação disso. Pode criar outra que teve aqui. Maradona é maior que o Messi, você defendeu. Maior eu acho que é. Melhor eu acho que não. O Maradona é o meu grande ídolo do futebol. Mas o Maradona é um personagem que me encanta, um jogador que me encanta. E acho que ele tem um tamanho que o Messi nunca vai atingir, porque era um contexto específico de história, de uma lacuna que estava ali pronta para alguém preencher. Hoje essa lacuna não existe mais. E eu acho que o que falta também no Messi é... O Messi é um cara chato, né? Ele é boring. Pode ser. Ele é uma figura. Estou falando não como pessoa, porque eu não conheço ele. Como figura, como personagem, ele é boring. O Maradona tem muito mais carisma no sentido de... Sem dúvida. O brilho como personagem, né? Mas assim... Como pessoa, eu não conheço nenhum dos dois. Total, para o positivo e para o negativo também, né? Essa coisa dele de dar tiro em jornalista. Mas até isso colabora com a parte dele ser mais... Do mito, do mito. É igual o Adriano, gente. Assim, o Adriano, se o Adriano fosse boring, como você está falando, se ele fosse um personagem ok, se o Adriano tivesse a personalidade do Kaká, não seria o Adriano. Porque o Adriano, ele aumenta de tamanho pelo que ele faz fora também. É como o Garrincha, assim. O drama do Garrincha torna ele ainda mais... Mais fantástico. Peculiar. Total. É um livro... Qual livro você leria? O livro do Adriano ou o livro do Messi? Sim. Provavelmente o livro do Adriano. Sim. O livro do Garrincha é muito mais interessante. A biografia do Garrincha, inclusive, fica a dica. Ela é bem mais legal que a biografia do... Falando de riqueza como personagem. A gente não confunde... Porque tem gente que vai confundir as coisas. Com certeza. Tem gente que vai achar que a gente está falando que é legal o cara ter... Ser isso e aquilo. Eu estou falando de gigantismo. Mas eu acho Maradona melhor que o Messi. Você teve uma de final em dois jogos da Libertadores e final única. Você teve que defender a final em dois jogos. Queria saber se depois dessa experiência... Você mudou de opinião. Cara, sabe que eu gostei da final única? Eu gostei. Acho que deu certo. Eu acho que a final única fez o seguinte. Ela tirou o interesse só daquelas duas torcidas e trouxe o interesse para as demais torcidas também. Deixa eu parar para ver esse jogo. Então criou um interesse legal. Eu gostei da final única. Envolve muito o país sede também, que não tem nada a ver com porra nenhuma. Exato. De repente tem todo um país envolvido. É bom a galera falando... Porra, quer ficar imitando o gringo? Cara, a gente faz isso há 100 anos que a gente imita o gringo. Ou é uma porrada de coisa. Inclusive no Ponte Corrêa. Eu fui um defensor... Na arquitetura, no jeito de falar, teste de futebol. Feroz dos dois jogos. Porque eu ainda acredito, ainda acho muito lindo você jogar fora. No estádio na Argentina, no Uruguai, ou no Chile. E depois jogar outra partida em casa. Existe uma beleza nisso também. Mas eu também mudei um pouquinho de opinião depois da final única. Eu não achei uma experiência ruim, não. Eu achei interessante. Essa avamparada, cara, eu acho que tem muito também... A gente fica com as nossas memórias assim. Acho que o que vale é aquilo. Quando você falou de Maradona e Messi, por exemplo. Bom, meu filho está aqui assistindo. Cara, a memória dele vai ser construída em cima do Messi. E eu preciso respeitar que existe... Hoje eu mostro o vídeo para ele. Eu paro no YouTube e mostro o vídeo do Maradona. Ele aguenta cinco minutos. O do Messi, ele vê 30. Ele não entende como é que tem discussão sobre quem é melhor. Tipo, o próprio vídeo do Pelé. Ele não consegue entender. Porque há uma evolução clara ali. É completamente diferente. Mas é o contexto daquela hora, daquele lugar. Claro. Isso é preciso sempre colocar ali. Por que o Pelé é o maior da história, na minha opinião e considerado por muitos? O Pelé não era só o cara que fazia mil coisas em campo, mil gols e driblava e tal. Mas o legado que ele deixou para o futebol, para gerações futuras... Porque uma coisa é você fazer. Outra coisa é você inventar aquilo ali. Perfeito. E o Pelé inventou muita coisa. O Pelé revolucionou esquemas táticos. O Pelé revolucionou preparação física. O Pelé revolucionou essa história de que o cara tem que ser completo. Estar com a esquerda, com a direita, bater falta, cabecear. Esse é o legado do Pelé. Sim. Concordo. Por isso também que ele ainda é o maior da história. É, no maior. Fora que na época ele destoava do resto. Além disso. E foi tricampeão do mundo, coisa que dificilmente vai se repetir. O Cafu até chegou perto, né? Chegou em três cunais seguidos, mas não aconteceu. Há um meizinho atrás ele teve o Bola de Ouro, menos de um mês. E eu pus lá no Twitter o prêmio... Tem o Ballon d'Or e eu pus o Engana d'Or. Quem que vocês acham que ganharia esse prêmio do futebol brasileiro, jogando no Brasil, que ganhou o prêmio Enganador do Ano? Cara, eu... Tem alguns candidatos. Eu acho que vai ficar entre Pato e Lucas Lima. O primeiro nome que eu ia com a cabeça foi o Lucas Lima. O Pato, acho que a gente já sabia o que esperar do Pato, talvez. A gente já tinha... O Pato não foi... Não é inédito o que o Pato fez no São Paulo. Ele já tinha feito no Corinthians. Ele já tinha, em parte, feito até no próprio São Paulo. Se a gente for pegar só 19, acho que até cabe mais pro Pato. O Ganso, talvez, porque quando ele volta, ele vem pra jogar no Fluminense, por exemplo, você pensa, cara, agora vai. Só que o Ganso, acho que é aquela resposta do futebol de antigamente pro atual, porque o Ganso, ele é um jogador dos anos 80, hoje. E você vê claramente a diferença. E não é questão física. Não é questão de ter técnico ou não ter. Eu acho que é concepção de jogo. O Ganso sem bola, ele acha que não tem que jogar. Só que você esquece que o jogo, ele tem 90 minutos. Durante 88, o jogador tá sem a bola. Vieram dois nomes à cabeça agora aqui, lá do Sul. Nico Lopes e Luan. O Luan, cara, o Luan era um cara que a gente esperava pelo ano que o Grêmio, os dois últimos anos que ele teve no Grêmio, campeão da Libertadores. Mas em 2018 ele já caiu. Já tinha tido uma queda, né? E o Nico Lopes no Inter é impressionante. Ele começou o ano sendo a referência técnica. Eu lembro o D'Alessandro dando entrevista, dizendo assim, não, o Nico Lopes é a nossa referência técnica. Afinal, a gente votou em quem? Só pra gente matar aqui, que eu não... A gente vai morrer de Luan ou vai de Ganso? Eu fecho no Luan. Então, vamos de um ano. O Messi ganhou a sexta bola de ouro. Tava lá a possibilidade de ganhar o Van Dijk. Eu não me confundo. Então, aí que tá. Vocês acham deprimente um zagueiro ganhar prêmio de melhor do mundo? Ou vocês acham que não tem nada a ver a posição? Se ele foi o melhor, ele tem que ganhar mesmo? Eu acho. Eu acho que cada um na sua, né? Mas, assim, bola por bola, o Messi mereceu. Até porque, assim, o Messi não teve resultados expressivos, mas ele jogou muito. Se desse pro Van Dijk, vocês acharam absurdo. Ah, eu acho que ia ser um absurdo. Eu acho que foi bem pro Messi. Não, numa temporada em que alguém mete 51 gols e dá 25 assistências, desculpa, não dá pra ganhar um zagueiro. É que a gente tá acostumado com o Messi 100%. Se ele jogou 80, ele ainda assim foi muito melhor que os outros. Tava pra terminar a velha polêmica. O Messi ou o Cristiano? Não tenho nenhuma dúvida que pra mim é o Messi. Cara, o Messi do meio campo pra frente é o jogador mais completo que eu já vi do ponto de vista. Não é completo de cabecear, direita, esquerda, gol de todo jeito. Ele é o mais completo porque ele domina tudo dali pra frente. Armar, assistir, meter gol, jogar na ponta, flutuar por dentro. O Cristiano é gigante por ter deixado a discussão próxima. Porque o normal era ser, sei lá, eu se fosse contratar, contrataria o Cristiano Ronaldo. Por um simples motivo. Eu já vi o Cristiano Ronaldo ser o cara em vários times, em várias situações diferentes. O Messi, embora gigante, eu não tô querendo criticar o Messi. O Messi é gigante, talvez um dos melhores da história do futebol, com certeza. Mas ele tá sempre na zona de conforto dele. É sempre no Barcelona, rodeado das mesmas pessoas, naquele ambiente dele. Se tira ele um pouquinho dali, já na seleção, ele já... A balança um pouquinho. Eu acho que esse argumento... Eu entendo, mas eu discordo. Porque, por exemplo, a gente prega o cara que fica no time a vida inteira. A gente acha do caralho o Gerra, o Totti, o Pelé... O Rogério Senna. O Messi fica cobrando. Vai jogar não sei aonde pra provar que tu é bom. Pra acabar aqui, é o seguinte. Seco, previsões. Eu sempre faço um quadro de previsões. Campeão Brasileiro 2020. Eu vou botar Flamengo baseado no que tá agora. Mas eu acho que ano que vem o São Paulo vem muito forte. Muito bem. É, se a gente for falar hoje, falarei o Flamengo, mas eu vou apostar no Palmeiras. Muito bem. Copa do Brasil. Corinthians. Corinthians? Thiago Nunes na cabeça. São Paulo. Libertadores. Nossa, você já imaginou a final do Maracanã-Flamengo e qualquer coisa? Porque a final é no Maracanã. E você, velho? Se continuar hoje, como tá a River? Champions League pra acabar. Eu vou fazer um risco aqui, mas vai ser um chute, cara. Que ia ser uma história absurda, mas PSG. Nossa, foi bem. Cara, esses roteiros que tem tudo pra dar errado, acabam dando certo. É Neymar querendo sair por cima. Se for ver, ele é campeão, tira a camisa e pisa. Difícil, difícil, assim, ganhar duas vezes também, né? Mas é o Liverpool. Pra acabar já ou jamais? Aí você estiver intercalando. Eu faço uma pergunta, só responde com já ou jamais. Pros dois, tá? Cometeu uma grafia ao vivo? Já. Já. Qual foi? Cara, eu já engoli uma mosca, né? E você, Betão? Já errei nome de jogador no ar, já narrei errado, já narrei replay, já fiz um monte. Pô, já pra caralho. Vija aceitado. Já, porque minha mulher ficava, porra, faz isso, cara, isso é higiênico e tal. Já, tem um filho em casa, pra não acordar, tem que pianir. Mandou nudes. Já. Já, já. Jamais. Sério? Ah, Betão. Hoje, não, eu tô casado há 15 anos. Não, mas já pra esposa, não. Tempo que minha mulher não tinha, não. É, eu, porra. Agora eu me senti pra fentex, que eu mandei pra minha mulher já. Cara, eu esqueci que o meu moleque tá no estúdio, né? Meu filho tá no estúdio, caiu um mito agora. Ele olhou, cara, o que ele balançou a cabeça de decepção agora, tipo assim, cara, o que que meu pai fez, cara? E eu, eu vou dizer, e já que é pra cair seu mundo, eu vou dizer, mas sua mãe já mandou. Só pra beleza, agora. Você arrependeu de alguma coisa que tenha feito no ano novo? Jamais. Não pegou nada errado? Nada. E você, Betão? Eu tô pensando, mas eu acho que não também, jamais. Também? Jamais. Eu tô falando isso porque daqui a pouco vai ser ano novo. Manda uma mensagem de ano novo aí pro Brasil. Ô, formiga, o que que você espera em 2020? Cara, eu quero que a gente olhe pra frente. Vocês que são mais novos, criem suas memórias, mas olhem pra frente. Porque assim, o melhor tá sempre por vir, cara. E é uma parada que eu aprendi na meditação. Isso aí, olhar pra trás não adianta mais nada, cara. Já foi. Respeita o passado, mas tipo assim, olha pra frente, cara. Evolução. Vertão, bota aí seu salto. Eu acho que, cara, a gente podia se importar menos com coisas pequenas, se importar menos com levar o esporte, principalmente, já que a gente trabalha com esporte, levar o esporte por esporte mesmo, tentar tirar um pouco dessa coisa doentia de tão passional, de querer ir lá bater em alguém, de querer expulsar uma criança do estádio, de tomar uma atitude racista, vamos levar o esporte como ele tem que ser levado, que é uma coisa saudável, que é uma coisa pra nos divertir, pra nos entreter. Eu acho que é isso que pode ficar aí pras gerações futuras e próximo ano. Muito bem, mano. Eu vou levar esse vídeo aqui pro meu ano novo e passar a mensagem de vocês. Valeu por ter vindo aí. Que legal, obrigado pelo convite, velho. É o seguinte, só falta a champanhe aqui, né, pra gente estourar. Olha só o ano novo, só você tá de branco. É isso, Brasil. Valeu até o ano que vem, que já tá aí a nós. Mas obrigado por mais um ano aí de BTS 2020, tamo junto. Feliz ano novo pra geral aí. Beijo. Tchau.